Summing analógico, para quem não sabe, é você misturar, somar as coisas no mundo analógico, não no digital. Então o que você faz? Você pega uma interface com várias saídas e aí você conecta elas num equipamento analógico, por exemplo, uma mesa de som. E aí em vez de você salvar o arquivo, mixar o arquivo dentro da DAWN para um arquivo só, quando você terminar de fazer todas as edições da música, você joga em cada saída um som diferente, joga para essa mesa de som analógica ou esse summing e aí ali dentro você mistura tudo e puxa de volta só um canalzinho estéreo, o L e o R, de volta para o computador e grava isso. Qual que é a sua vantagem? Você vai fazer a soma no mundo analógico, então você vai ter aquele calor do analógico e tal.